Tem aqui um sorteio pra você E eu queria, agora aproveitar a sua presença aqui hoje Eu quero falar aqui sobre esses postos de venda Vamos fazer a primeira percussão dos postos de venda Onde é que pode encontrar os ingressos ainda pro jogo Eu tenho certeza absoluta que amanhã nós teremos mais de 4 mil pessoas no ginásio Belencaru Tô apostando aqui Eu aposto... Deus o livre, eu aposto apostando aqui que vai dar mais de 4 mil pessoas nesse ginásio 4.500 eu acho 4.500? 4.500 Aí eu tô vendo vantagem Tô vendo vantagem Vamos ver agora aqui, tá no blog Tem como pôr na tela, meu querido Dudes? O blog mais bonito de Camorão Deditado por mim e por Marujão Olha que bonito aqui, essas imagens Olha, então aqui, tem até o jogo de classificação que também é divulgado também, né? Nós vamos ver a classificação já Fala aqui pra nós, pessoal, onde é que tem os postos de venda, Marcão? Tá lá no blog do raunir.com.br Tem os ginásios da UTF, não é? Também tem o Vião Autoposto A Churrascaria Minuano E também tem a Escola de Natação Golfinho, não é? Esses 4 receberam mais mil ingressos Tem razão E ainda por cima, se ainda tiver Eu tô buscando aqui agora pra poder repassar a vocês Tem os outros pontos de venda também que podem ir atrás também Então se me permite... Com certeza, pode falar, Marcão Então, pontos como Deu pra respirar aí? Rapaz, muita gente vendendo o convite, o ingresso Porque o Mário Júnior quer teimar que é ingresso mesmo Tá verdade, ele tem razão Ó, clica aqui pra ver Ficou bonito esse ingresso aqui, Marcão Ficou tudo bem feito Bonito pra caramba Fica aqui, Mário Júnior Que bem feito, hein? Olha que coisa profissional Campo, Mourão e Flamengo Esse e mais dois você vai ganhar aqui no programa hoje Vai ter o sorteio E o Marcão aqui vai falar pra nós quem é que vai ganhar Paulinha Bagatoli Aqui, ó Tem como... Eu vou chegar lá Acho que não vai pegar O nosso super papel da produção Olha lá, timbrado Não vai pegar Mas tá ali, ó Paulinha Bagatoli Hã? Paulinha Bagatoli Ganhou o primeiro Então o primeiro sorteio já foi Ganhou, ué? Que sorte Ganhou um ingresso Pra esse jogo tão disputado Poxa vida, hein? E ela compartilhou Carlos Padia Carlos Padia Tá concorrendo? Não, chegou o segundo Não foi o segundo ainda Então fala pro Mário Vem aqui então, por favor É verdade, ó Vamos botar aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Fala aqui Eu quero que ele venha mostrar a camisa Aqui da arte final Estamparia É verdade Ficou muito bonito Então vem aqui, Mário Esquece o vídeo Porque eu acho que nem vai dar tempo Mas é 8 horas e 58 Já tá lá? Mário Júnior É fo... Ele é fogo Ele é... É fogo Ah, calma Vamos lá Aqui, ó A camisa da... Tá gravando, né? Camisa da arte final Estamparia Que vai pro jogo das estrelas Olha que bonito, hein? Olha, vira agora O modelo Olha Mário Júnior Comunicação, eventos E modelagem Exclamação Agora vamos pro segundo Paulinha Paulinha Bagatório ganhou o primeiro Agora vamos pro segundo Aqui, né? Vamos aqui Você que vai balançar É pro Marcão tirar Não, é Um oferecimento da arte final Estamparia Aqui do blog do Raoni Do Interação Canal 54 Já mostrei Agora vai Marcão Vou pegar Marcão nosso auditor Do sorteio Por favor Aqui, ó Você que vai ver Lê alto Vitor Fulanete Vitor Fulanete Ganhou Parabéns Ganhou Oito horas Mais cinquenta e nove minutos Chegou a hora Esse vamos jogar pra cima? Vamos Eu jogo Você joga O Marcão pega Porque é maior Tá certo, então Tipo jogar bola de basquete Gravando aí É, tipo jogar bola de basquete Que cai na cabeça do apresentador Vai Pode? Pode 3, 2, 1 Ah, você parou Mais uma vez Um oferecimento do Camorão Basquete Do oferecimento da arte final Estamparia Do canal 54 Do blog do Raoni Você que compartilhou Tá concorrendo Quem ganhou? Leonardo Ramos Leonardo Ramos Aqui, ó Leonardo Ramos Acabou de ganhar Então ganhou Leonardo Ramos A Paulinha Bagatoli E Vitor Fulanete Tá? Tanto aqui Vamos depois lá no Facebook Nós vamos falar Como é que você vai fazer Para poder entrar lá No Ginasião amanhã 8h15 Convida aí, Marcão Amanhã eu espero vocês, hein? Vai ser o maior jogo do campo Bom, não, bastante Desse ano, hein? Vai ser Vai ser melhor Até que com o Vasco Pra ter uma noção Melhor que a final Da Liga Ouro Vai ser emocionante Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau